Olá, amadas! Tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, eu venho trazer pra vocês um top 5, tá? De perfumes aqui da minha coleção que tem cheirinho de mulher limpa. Gente, todos os vídeos, assim, quando um perfume traz essa sensação pra mim, eu sempre falo, né? Eu sempre uso essa frase, cheiro de mulher limpa. E no vídeo de hoje, eu venho trazer o meu top 5 perfumes que traz essa sensação de limpeza, tá bom? Então, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Se você, assim como eu, também é apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrito aqui no canal. Se inscreva e ative também o sininho de notificações pra você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo aqui deixando o seu likezinho do amor porque dessa forma você me ajuda muito. E me segue lá no meu Instagram pessoal que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero falar pra vocês é um perfume novo na minha coleção, né? Já saiu resenha. Eu vou deixar o link da resenha aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. É o Ilia Flor de Laranjeira. Gente, esse perfume ele relançou agora, né? A Natura trouxe ele de volta porque ele foi lançado há um tempo atrás. Aí ficou um tempo fora de linha e a Natura trouxe novamente. E aí eu adquiri ele lá no espaço da Vera Bento, tá? Que é a nossa consultora da Natura. Vou também deixar o espaço da Verinha aqui no primeiro comentário fixado. E o cupom válido no momento, tá? Que esse cupom ele sempre vai mudando é EDUARDA JUNHO. Caso você queira comprar qualquer coisa lá no espaço da Verinha nesse momento, tá? Que eu tô gravando esse vídeo. O cupom é EDUARDA JUNHO, tá bom? E esse cupom ele sempre vai mudando mas eu sempre vou atualizando vocês. Mas no momento, esse perfume aqui o Ilia Flor de Laranjeira está disponível. E eu adquiri recentemente, né? Como eu estava falando pra vocês. E é um perfume, gente, delicioso. Na minha pele, ele evidencia um cheirinho de bala de uva verde. Aquela bala house de uva verde. Junto com o toque floral. O floral de flor de laranjeira só que bem elegante. Um floral cremoso. Um floral levemente adocicado. Esse perfume ele é muito elegante. E ele passa muito, muito, muito uma vibe de mulher cheirosa. Todas as vezes que eu uso esse perfume não tem ninguém que não fale o quanto esse perfume é cheiroso. Ele rende muitos elogios. É um perfume que chama a atenção. Ele também tem um toque de sofisticação. Mas uma sofisticação mais jovial. É um perfume delicioso que eu super recomendo pra vocês. Dá uma olhadinha lá na resenha. Tá? Que vai estar aqui no box de informações. Vê se é um perfume que entra para o seu gosto. Porque nesses vídeos de temas eu acabo não falando muito de um perfume, né? Eu falo de vários. Então acaba que não dá pra você tirar a sua conclusão baseada apenas nesse vídeo, né? De temas. Então dá lá uma olhadinha, tá? Na resenha que eu tenho dele. Se você se identificar, amiga, se joga. Porque é um perfume que eu tenho certeza que não vai ter ninguém que não vai falar do seu cheiro. É um perfume que rende muitos elogios. Ele é muito gostoso. E na minha opinião vale muito, muito, muito a pena. Tá bom? Próxima fragrância aqui, gente. Uma fragrância que traz também uma nuance de mulher limpa. Mas ao mesmo tempo traz um toque meigo. Um toque princesa. Um toque mais jovial também. Só que diferente desse aqui que traz um toque jovial sofisticado, elegante. Esse aqui, o Love Lily da Oboticário ele traz um toque jovial só que meigo, princesinha, delicado. Sabe? É o cheirinho desse perfume. Esse perfume, né? O que que acontece? A Oboticário é um pouco polêmica porque ele reformula uma fragrância. Esse meu aqui, como vocês puderam ver, é do frasco antigo. Não sei, né? Depois que mudaram os frascos se mudou alguma coisa no cheiro. Mas não coloco a minha mão no fogo pela marca porque eles sempre reformulam as fragrâncias. Pra ser bem sincera, pra mim só vale a pena comprar o Boticário no lançamento. Depois de um tempo eles vão mudando sim a fragrância. E, né? Parte o nosso coraçãozinho porque vira e mexe a gente tem uma surpresa aí de comprar um perfume que não esteja da mesma forma. Então, com base nesse aqui, lembrando que eu não sei como é que tá a questão do frasco novo, se mudou ou não. Caso você tenha, comenta aqui embaixo, tá? Esse perfume aqui, gente, que eu tenho, eu acho ele delicioso. Ele é um floral rosado, bem fresquinho, que também tem um toque levemente adocicado, mas não é aquele adocicado que traz um cheiro enjoativo. É um adocicado que complementa esse floral rosado e fica muito delicioso. Esse perfume, todas as vezes que eu uso, eu dou muitas borrifadas, né? Porque eu quero que ele, vida em si, e que as pessoas sintam um cheirinho em mim. E eu sempre recebo elogios também. Mas não é aquele perfume que traz aquela sensação tipo, estou ultra perfumada, aquele perfume que vai deixar rastro, aquele perfume que todo mundo vai sentir. Não é. Ele é aquele perfume mais segundo a pele, um cheirinho bem meigo, mesmo bem brando, até mesmo na performance ele tem esse cheirinho mais suave. Mas é um perfume muito gostoso que eu super recomendo pra vocês e ele é delicioso demais. O cheirinho é muito bom e vale muito a pena. Tá? Então caso você consiga uma promoção aí, aí sim eu acho que vale a pena vocês adquirirem esse lobby da O Boticário. Próxima fragrância aqui que é um contratipo, vocês estão dudas, pelo amor de Deus, fala mais dessa marca pra gente. Vou fazer um vídeo, tá? Falando dessa marca, tá chegando aí novidades dessa marca. Então com certeza eu vou juntar todos que eu tenho e eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre eles pra vocês, que é a marca primarcial. Esse perfume aqui, gente, o Clar, ele é inspirado no Chloé Eau de Parfum. Aquele perfume que é bem caro e ele é bem famosinho, gente, vira e mexe eu vejo alguém isolando o cheiro do Chloé por aí. É um perfume que acabou que caiu no gosto, né, da maioria das pessoas. Esse aqui, ele é muito, muito, muito parecido com o importado. Se você quer investir num perfume, se você gosta do Chloé e quer investir numa versão mais em conta, uma versão muito similar, claro que nenhum contratipo vai ser 100% igual ao importado. Caso você queira algo 100% igual, você compra aí o importado, mas também não é garantia, né, porque, por exemplo, você compra um perfume e depois você compra o mesmo perfume e você sente uma certa diferença porque muda até a questão do lote, entendeu? Então, assim, não espere que você vai ter o mesmo perfume porque o líquido não é igual, tá? Não é o mesmo, mas é um similar que tem altíssima qualidade. Esse perfume aqui da Primarcial, ele é um perfume que fixa muito bem na pele, que gruda muito, sabe, na pele, que deixa rastro, as pessoas conseguem sentir o cheirinho de você. Ele tem um toque floral branco, tá? Eu sinto umas rosas brancas, eu sinto também outros tipos de flores nessa tonalidade branca, tá? E eu sinto um toque esverdeado aqui que traz uma sensação de limpeza, sim, só que também traz uma sensação levemente esverdeada, que traz um cheirinho até como se a gente sentisse o toque do caule, sabe, da flor? Pensa numa rosa branca e você sente até o cheirinho do caule, é como se você tivesse esmagado tudo, sabe, o caule, a folha dessa flor, as pétalas brancas ali, mistura tudo isso e você vai ter o cheirinho desse perfume. É um perfume muito gostoso e extremamente sofisticado também. Ele é um dos que tem o cheiro mais limpo, assim, um floral que ele tem uma sensação mais limpa mesmo. Esse toque esverdeado traz, de fato, características bem limpas para a fragrância tal, que deixa muito interessante e é um perfume que eu adoro e super recomendo pra vocês. Caso você não possa investir no coelho ou caso você já tenha o coelho mas quer uma opção mais em conta pra você usar no seu dia a dia, pra você tornar como uma assinatura, corre lá no site da Primacial, aplica o nosso cupom de desconto que é a Eduarda e garante lá o seu perfume inspirado no coelho que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, gente, é muito similar. Pra você que tem esse perfume, me comenta aqui embaixo o que você acha dele. Eu acho ele maravilhoso e recomendo pra todo mundo. Próxima fragrância aqui que eu tenho da linha da Eudora. Essa aqui é uma versão que tem um cheiro de limpeza mas um cheiro mais frutado. Ele traz uma sensação mais frutada, mais aquosa, como se eu sentisse frutas bem aquasinhas. Muito delicioso, eu sinto um cheirinho de maçã junto com um floral bem meigo. Ele também é um perfume meigo, mas ele tem mais performance do que o Love Lily, tá bom? Ele também traz esse lado de meiguice, mas de uma forma um pouco mais potente do que esse, tá? Mas é um perfume que ele traz uma delicadeza quando você sente o cheiro dele. É um perfume, gente, que teve um dia que eu usei pra trabalhar que a minha sala ficou enfeiteada com o cheirinho dele. Então é um perfume que tem uma performance muito boa, embora a gente sinta o cheiro dele, a gente acha que não vai ter, mas ele é um perfume que chama atenção. Eu amo esse perfume da Eudora, é aquele floral frutado aquoso, delicioso, que dá água na boca. Embora não seja um perfume gourmand, é incrível como esse perfume mexe com o seu paladar, dá vontade de você estar sentindo, dá vontade de você morder, é muito delicioso. Tem uma maçã suculenta aqui, que pra mim é a protagonista da fragrância, que deixou muito, muito, muito gostoso. junto com esse toque floral vivo, alegre, feminino, jovial, sabe? Também consigo sentir um fundinho com notas amadeiradas, só que são notas amadeiradas cremosas e bem redondinhas. Gente, a Eudora pra mim é a marca que mais sabe fazer perfumes equilibrados. Todos os perfumes que eu tenho da Eudora são perfumes assim, que eles não têm arestas, sabe? São perfumes totalmente equilibrados, totalmente redondinhos. Todas as notas, elas se abraçam, elas se entrelaçam, que fica muito delicioso. Então esse perfume, como todos que eu tenho da Eudora, tem esse cheirinho bem gostoso, bem suculento, bem redondinho, bem equilibrado. Não tem nenhuma nota aqui que grita, tá? Você consegue sentir, sim, o floral, você consegue sentir essa suculência da maçã, mas de uma forma bem equilibrada. Não tem nenhuma nota aqui que vai chamar a atenção mais do que as outras, sabe? É um perfume realmente que tá super aprovado, delicioso. Ele é bem chique, né? Como diz até o próprio nome, mas ele também traz uma sensação de ovial, sabe? Muito gostoso esse perfume que eu super recomendo pra vocês. Caso vocês queiram comprar num momento, o frasquinho mudou, tá, gente? Então você vai encontrar com outro frasquinho, vou deixar a fotinho passando aqui pra vocês. Tá um frasquinho maior, assim, mais arredondado, delicioso, super recomendo pra vocês, de verdade. próxima e última fragrância aqui, agora da Marrogani, um perfume que também foi um relançamento aí dos últimos dias, que é o Mel das Flores. Gente, esse perfume você consegue encontrar com a Lady Anne, que é a nossa consultora da Marrogani e de outras marcas também, tá? Vou deixar o telefone passando pra vocês aqui dela, mas de qualquer forma todos os nossos parceiros vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Esse perfume Mel das Flores, ele também já foi lançado há um tempo, né? Como é o caso do Ilia Flor de Laranjeira, que também é um relançamento aí, né? Esse perfume, ele foi lançado por um tempo numa outra embalagem, numa outra apresentação e agora a Marrogani trouxe de novo nesse frasco que tá extremamente lindo, sofisticado, minimalista, mas de uma forma assim que eu amei, eu sou apaixonada por esses frascos da Marrogani. Eles fazem os frascos bem simples, mas as caixinhas são maravilhosas. Não tenho mais pra mostrar pra vocês, mas eu tenho uma resenha desse perfume que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês darem uma olhadinha. Gente, é um perfume delicioso e ele é o puro cheiro assabonetado. Esse aqui, de todos, é o que mais vai trazer esse cheiro de limpeza, mas com cheiro de banho tomado mesmo. Ele tem puro cheiro do sabonete Luxe, aquele da Barra Branca. Gente, é como se você pegasse o cheiro do sabonete e você estivesse sentindo assim, sabe? Como se você tivesse pegado ali o sabonete e tivesse feito ele virar líquido, entende? É muito gostoso. Ele também é um perfume que tem a nota de mel, mas o mel, ele só aparece depois de muito tempo que tá na pele e mesmo assim, quando ele aparece, ele não traz aquela sensação adocicada. É o mel mais natural. É o mel que não tá adorçado, como no caso do Scandal, né? Da Jean Paul Gaultier, que tem a nota de mel bem protagonista, de uma forma bem adocicada, bem açucarada. Aqui eu sinto um mel mais puro, sabe? Um mel sem doçor. O que mais grita mesmo nessa fragrância não é nem o floral, que aqui diz, né? Mel das flores. Não é nem um toque floral, gente. Esse é toque de sabonete mesmo. Bem adstringente, mas depois vai dando uma suavizada, até mesmo porque vai juntando com esse melzinho mais natural. É um perfume delicioso, gente, que vale muito a pena. Vai lá dar uma olhadinha na resenha, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Caso vocês queiram adquirir, né? Investir, é um perfume que eu adorei, mas claro que você tem que gostar dessa proposta. Se você tem uma barrinha em Deluxe na sua casa, aquele do branco, sente o cheiro. É o cheiro dessa fragrância, gente. Sem tirar nem pôr. É isso. Muito bom, super aprovado também, tem uma performance maravilhosa e eu super recomendo pra vocês. Então, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Trouxe aqui marcas diferenciadas, marcas que eu amo. Natura, o Boticário, o Primacial, Eudora e Mahogany. Esses são os perfumes do momento que eu tô usando muito até aqui nos últimos dias, que eu adoro, que eu já usei várias vezes e eu posso dizer com propriedade pra vocês. Todos eles valem muito a pena, os cheiros são muito gostosos e também trazem essas características com um cheirinho de mulher limpa. Só lembrando que o contato dos nossos parceiros, os sites, os espaços, os cupons, os contos vão estar todos aqui no primeiro comentário fixado. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso você tenha um perfume na sua casa que traz essa sensação de mulher limpa, comenta aqui que eu quero saber. Tá bom? Um super beijo carinhoso pra vocês, minhas lindas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!